E aí gente, tudo bom? Eu sou o Jonathan Ferreira e vim aqui pra conversar com você sobre Tomei um Bloque no Facebook Recentemente, eu fui bloqueado no Facebook por uma pessoa Aconteceu um fato que mexeu com toda a sociedade e as pessoas começaram a publicar nas suas redes sociais sobre aquele fato Então um colocou sua opinião a respeito Outro também colocou, outra colocou Eu também resolvi colocar a minha opinião Tô na minha rede social, tô no meu moral Só que, assim que eu coloquei teve um comentário na minha publicação dizendo assim Eu tô indignada porque é um absurdo isso que você está falando Eu não penso dessa forma Você só tá colocando isso porque eu coloquei segundos atrás o contrário Aí eu respondi no comentário Não tô respondendo aquilo que você colocou anteriormente Coloquei pra pessoa, né? E ali a gente começou a discutir a respeito do fato E a gente começou a colocar a nossa opinião e a debater na timeline do Facebook Debate vai, debate vem E aí de repente entram outras pessoas E depois quando eu vou comentar, responder ali o que aquela pessoa tinha colocado como opinião dela Eu percebi que eu não podia mais comentar ou marcar aquela pessoa Porque ela tinha me bloqueado Eu fiquei espantado, eu fiquei chocado com aquilo Como assim ela me bloqueou no Facebook? Só porque eu penso diferente dela? A partir daí eu comecei a refletir um pouco sobre essa questão A forma como eu lido com essa realidade de bloquear as pessoas Ao ponto de que se a minha opinião não é conforme a do outro Ou se a do outro não vai de acordo com a minha opinião Eu posso bloqueá-la Mas eu saí da rede social Daquele ambiente de rede social E trouxe isso pra minha vida E aí eu percebi que não só eu fui bloqueado Como eu também já tinha bloqueado outras Bloqueei não só no Facebook Pessoas que, ah, não fui com a cara Pessoas que ficam toda hora colocando coisas nada a ver na timeline Mas pessoas no meu cotidiano Pessoas que, ora eu tive algum desentendimento Ora as nossas opiniões não foram de acordo E eu fui excluindo as pessoas da minha vida Ao ser bloqueado na rede social Eu pude me rever na minha própria vida real, né? No concreto, nos relacionamentos Nas pessoas que eu posso olhar olho no olho, enfim Aí eu quero também lançar o questionamento pra você Quantas pessoas você já bloqueou no seu Facebook, Instagram, Twitter, sei lá Até no Snapchat, não sei se o Snapchat tem como bloquear Tem que não sei Quantas pessoas você já bloqueou na sua rede social? Quantas pessoas você já bloqueou na sua vida? Nós temos uma tendência hoje De, como diz o sociólogo que recentemente morreu, Zygmunt Bauman De uma sociedade líquida De um amor frágil De laços frágeis De laços líquidos Que se desfazem Você precisa desbloquear alguém da sua vida? Você precisa reatar a amizade com alguém Na qual você tratou como se fosse uma rede social Simplesmente como se fosse um amigo do Facebook Um dos seus 5 mil amigos do Facebook O que eu sei é que existe uma pessoa no Evangelho Capaz de participar de uma rede social De uma sociedade De uma comunidade E ao mesmo tempo passar por frustrações Decepções com as outras pessoas Dessa comunidade Dessa sociedade na qual ele vivia E ainda que tenha passado Ele foi capaz de reatar Ele foi capaz de perdoar e de retomar Estou falando de Jesus Ele foi o primeiro Aquele que disse Vem e segue Gente, isso é rede social Agora, seguindo o exemplo de Jesus Nós cristãos Somos chamados também a ser como ele Aquele que disse Vem e segue-me E aquele que não descarta as pessoas Aquele que não bloqueia as pessoas Aquele que é capaz de perdoar Retomar Recomeçar E aí, você é cristão? Mesmo que você não seja cristão Mas está vendo esse vídeo aqui Está afim de retomar? Está afim de desbloquear as pessoas da sua vida? Beleza? A gente se encontra na próxima Você pode curtir o nosso canal Youtube.com.br Canção Nova Curte Compartilha o vídeo para alguém Eu estou falando muito rápido Porque eu falo rápido mesmo E é isso aí De acabar Acabou o meu tempo Acabou as palavras Beleza Falou? Valeu A gente se vê na próxima